A gente fala sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin declarou a instauração da lei marcial nos quatro territórios que Moscou afirma ter anexado em setembro. E para entender mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Bom dia, bom dia, Adriana, Thiago, Shell, Pimota. E antes até de responder qualquer pergunta, eu me vejo na obrigação de registrar minha indignação, minha solidariedade com a Jovem Pan. Em 2018, aquela facada que o presidente Bolsonaro sofreu, ela acabou amalgamando a opinião pública em solidariedade. E na minha avaliação, esse tipo de censura que nós observamos hoje funciona como uma espécie de facada desferida contra a liberdade de expressão e que também funciona como uma espécie de suicídio político. Na minha avaliação também, haja vista que nós observamos que não somente setores da direita, como da esquerda, se mobilizam em solidariedade à Jovem Pan, ao Brasil Paralelo e há vários outros canais que estão sendo censurados nesse momento em uma decisão completamente ao arrepio da lei e da Constituição. Então, deixo aqui registrada antes de qualquer resposta aos nossos debatedores aí na mesa e mesmo a vocês, os jornalistas. Claro. Obrigado, professor. E seguindo aqui o nosso assunto em relação à guerra na Ucrânia, essa decretação de lei marcial. Isso muda o que naquela configuração de áreas que foram anexadas? E claro que o Ocidente não reconhece, né? Não reconhece, mas é importante nós entendermos que essas medidas, elas têm amparo tanto numa necessidade da administração daquelas regiões que foram anexadas, é uma necessidade logística da própria Rússia, mas elas também passam uma mensagem tanto para o público interno dentro da Rússia, quanto também para o público externo. Há uma guerra de narrativas, de comunicação, há uma operação psicológica muito importante que acontece tanto no continente fora da Ucrânia, mais no setor da União Europeia, da Europa, quanto também na própria Ucrânia e nos arredores daqueles territórios ocupados. Então, esse cerceamento de liberdade, de uma série de medidas que estão sendo tomadas, que vão ter repercussão sobre a população, é importante nós lembrarmos que a população daquelas quatro regiões unidas, não é uma população pequena, antes do conflito ela girava em torno de oito milhões de pessoas, hoje muitos já retraíram e outros já foram deslocados até para a própria Rússia, mas ainda permanece ali uma população muito grande. Professor, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Professor, bom dia. Além da lei marcial nesses territórios, também foi declarado um estado de alerta em outras regiões da Rússia. O que isso significa? Significa, talvez, uma admissão por parte do governo russo, por parte do Vladimir Putin, de que o conflito está extrapolando as fronteiras ucranianas e que algo saiu de controle na Rússia? Eu não digo que algo saiu de controle, mas, na realidade, se nós observarmos os atentados que aconteceram já há algumas semanas, nós vamos observar uma escalada de ações feitas ou atribuídas, ou aos serviços de inteligência da Ucrânia, ou mesmo, talvez, algum grupo de oposição dentro da Rússia, que, por exemplo, dentro da própria Moscou, nós observamos o atentado que vitimou a filha de Dugin, por exemplo. Nós observamos também aquela sabotagem que foi feita na ponte do Estreito de Kersh, ali. E essa sabotagem, aparentemente, foi feita com um caminhão com explosivos que partiu da própria Rússia, ou seja, existem algumas sabotagens que estão acontecendo em território russo que denotam que existe a presença ou de tropas ou de serviços especializados de inteligência infiltrados, ou mesmo de população russa em colaboração, ou ucranianos em colaboração com essas forças de resistência na Ucrânia. Com isso, nós observamos que essa escalada de níveis de segurança, principalmente nessas regiões da fronteira, elas permitem que, por exemplo, viaturas sejam inspecionadas, que seja feito um controle maior, inclusive, dos cidadãos que se deslocam naquela região. São medidas, dentro do quadro que nós observamos, até naturais. Esse processo de gradação de níveis de segurança, ele parte desde a lei marcial, ali dentro dos quatro territórios ocupados, até níveis de segurança na fronteira e chegando até mesmo a um nível de alerta na própria região central, onde se encontra a capital Moscou. É possível que cada vez mais nós observemos que a luz da legislação da Rússia sejam avançados sob algumas liberdades individuais e liberdades dos próprios cidadãos que moram nessas regiões conflagradas. Roberto Mota. Bom dia, coronel. A minha pergunta é, o que é uma lei marcial e qual é a semelhança entre uma lei marcial e as decisões judiciais que vêm sendo tomadas no Brasil nos últimos anos e que afetam ou suprimem alguns direitos fundamentais? A sua pergunta, Mota, é uma provocação muito pertinente, porque observa-se que mesmo na Rússia, para que essa lei marcial que exerceia, por exemplo, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, coloca a possibilidade, inclusive, de um sensor militar sobre exatamente aquelas notícias que circulam nessas regiões. Essas medidas que permitem, por exemplo, que casas sejam inspecionadas, que a população seja deslocada, várias dessas medidas, elas só foram permitidas ou só estão sendo permitidas implementar, porque foi baixado um decreto e esse decreto foi submetido a um conselho de defesa e tem que ser referendado pelo parlamento. Então, observa-se que mesmo numa região de guerra, para que se avancem sobre essas liberdades, existe uma situação de exceção, existe uma situação de um conflito armado que precisa ser justificado para que a Constituição da Rússia respalde esse tipo de atitude. Então, é interessante que nós já estamos observando um avanço sobre as liberdades no Brasil que, na verdade, elas remontam até a época da pandemia. Se nós observarmos, na pandemia, o presidente Bolsonaro, por diversas vezes, ele alertou que algumas medidas que eram tomadas por prefeitos e governadores, elas remetiam às situações de estado de sítio ou estado de defesa, que nós estamos observando agora na Rússia serem tomadas com todo um procedimento constitucional e não aconteceu isso no Brasil. Por exemplo, toques de recolher, que estão sendo implementados agora nessas regiões desocupadas, foram implementados por alguns prefeitos, inclusive na capital, no Distrito Federal, dando horários em que as pessoas poderiam sair de suas casas, cerceando, por exemplo, o funcionamento de shopping centers, etc., deslocamentos das pessoas. Ainda que houvesse uma justificativa sanitária, nós observamos que o medo fez com que as pessoas se submetessem a esse avanço sobre suas liberdades e não questionassem. Da mesma forma, nós observamos agora, e se me permite essa comparação, eu sei que muitos de vocês estão sob censura, mas não é o meu caso ainda, Então, eu posso expressar a minha opinião e dizer que esse tipo de avanço, ele acaba sendo um tiro no pé, porque ele retira a legitimidade de um processo, já que fere a Constituição. Então, o que me deixa perplexo é que esse avanço sobre as liberdades, e particularmente a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ele acontece em um estado, teoricamente, de normalidade. Professor Gerson Gomes, como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan, pelas manifestações, até a próxima. Bom dia para vocês e um bom trabalho. Obrigada.